O melhor e o pior de namorar com um jogador de futebol? O pior é as pessoas acharem que eu deixo de ter nome e que sou a namorada de, e não April Ivey. Está a dito e ficou escrito. Na altura, quando assumimos, eu vi um bocado as bocas de isto não vai ser muito bom para a carreira dela. Se falarmos no dia da mulher, vou aqui puxar esse... É mais comum irem dizer que a mulher é que é a acompanhante de o ag e essas coisas fleuras. O melhor. O facto de ele ter uma alimentação saudável. Puxo um bocadinho para esse lado também. Quanto tempo é que a tua mãe demorou a ir à Inglaterra ver como é que tu estavas instalada? Foi três meses depois. Vieram para o Natal e estamos em Março. E continuam de um descaro. Estou tendo aqui um exclusivo que é o momento em que a April disse ao Ruben que a mãe ia lá para casa. E ele estava a se rir. Ela estava a se rir. E não pode dizer nada. Já é April Live e estava tipo... A minha mãe veio para cá. Estou forte. Qual é que é a pessoa mais famosa da tua lista de contactos? Posso ir conferir rápido? É o Will I Am. Estás a brincar, hein? Vem muita coisa, muita coisa. Em breve. Onde é que é que isso vem? Tenho estado a preparar muita música em português, obviamente. Não ia lançar esta só solta. E depois não fazer continuação. Por isso vou continuar a lançar músicas em português. E vêm novidades. Ora, como é que tu e o Ruben se conheceram? Eu estava num evento. O irmão dele estava lá. Foi-me pedir uma fotografia. Meio que ia gozar para mandar para ele. Só que eles são iguais. Por isso eu percebi. Mas para tu olhaste para um rapaz e dizes este rapaz é igual ao Ruben Dias. Quer dizer que já andavas com o Ruben Dias debaixo de olho. Não. O Ruben Dias é que já me tinha a mim debaixo de olho. Ele vai me matar. Eu vou ser... Ele agora vai dizer Esse é o teu lado da história. Não é o meu. Gostavas de ser mãe? Sim. Que nomes é que tu gostarias que os teus filhos tivessem? Gostava, mas não num futuro próximo. Vou dizer Maria. O meu pai. O meu pai. Chamam-se os dois João. Vais para um país estrangeiro. João. Não sabem dizer João. Mas há uma técnica. O meu pai. Ele dizia aos amigos Imaginem um carro de Fórmula 1 a passar. Como é que ele passa? João. E as pessoas quando pensam é João. E pronto. Quando é que revelas as músicas da tua primeira banda Flames on Fire? Posso cantar aqui um bocadinho. They told me to stop the rocking. I said no, 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 no. They told me to continue on rocking. I said whoa, whoa. Oh, whoa, whoa, whoa. Oh, no. Depois eram teclas. Escreveste isso com oito anos? Oito anos. Sim. Não é possível. Estávamos de saber o pior momento em palco. Olha, por falar do Oeste eu até posso dizer antes da última música. Isto é uma coisa pequenina. Mas o que eu chorei duas horas depois do Oeste. Fechada no camarim. Uma pessoa da minha banda. Não vou dizer quem é. Clicou play no B.O.K. E só se ouveu para a música. Para a música. E ele estava com os fones, não ouviu. Não para a música. Acabou o espetáculo. Estava obsessa. E lá atrás chorava e chorava. E eu não queria que o meu espetáculo acabasse assim. Mas acabasse como eu? Assim. E eu parecia uma diva. E eu agora reconheço isso. No momento, obviamente, não reconheci. Quais foram as tuas alcunhas ao longo da vida? Nunca tive alcunhas. Foi de Mariana para April. Aliás, mentira. Agora o Rubano chama-me Paddy. Eu gosto muito dos desenhos animados do Paddington. É tão fofinho. E ele começou a tratar-me por Paddy e ficou. Como é que tu lhe chamas a ele? Rubens. Rubens. Tu convenceste o Ruben a ir para o Twitter. O que é que ele fez mais ou mudou na vida dele, influenciado por ti? Acho que está a dançar mais. Amor, eu sou cantora? Tens que dar mais um clássico de dança. Ele fica todo envenenado e começa a... Eu acho que estou a puxar assim o bailarino que há dentro dele. Mudas de rádio quando ouves que música ou que artista? É aquela... Dance on me, dance on me, dance on me. Dance monkey. Dá-me um bocadinho de raivinha. Há pouco tempo, tu mandaste uma boca ao Daniel Oliveira, da SIC. Disseste que gostavas de fazer um trabalho como atriz e pertencer a um elenco da SIC. E não só isso, como hoje mandei-lhe mensagem. E ele já te respondeu? Se ele não ouvir, vai ficar a mensagenzinha. E vamos marcar uma reunião. Essa reunião é por Zoom? Ou o Daniel tem que ir à Inglaterra até contigo negociar o contrato? Não, tem que vir cá. Óbvio. Conta-me-nos lá qual é o teu prato que já te saiu pior na vida. Antes dos nossos pais chegarem, eu e o Ruben, e o Ivan, o irmão do Ruben, decidimos que íamos fazer bacalhau a braço. O Ruben a ajudar a cortar as batatas, o Ivan a cortar, a desfiar o bacalhau. A desfiar o bacalhau. E eu deixei o bacalhau um dia em água. A demolhar. A demolhar, exatamente. Estava com um aspecto dos deuses, digo-vos já. Pois está bonito, sim senhora. Está bom. Primeira garfada, só sabia a sal. E eles, está bom, e eu, está ótimo. Primeiro se mete outra garfada, porque não podíamos dar aquela desfeita de estar... Tivemos, tipo, quatro horas a fazer o jantar. E eles assim, tipo, que nojo. E eu, mete o álcool, que isso passa. Como? Só grandes músicas. Só grandes músicas.